Me leva embora, estou contente Me diz se eu posso adormecer para acordar Os sonhos, no céu que sonho Os astros dançam a se encantar Voar, girar, estrelas cintilantes Os navegantes procuram a luz do teu olhar Nas luzes tão reluzentes Astros cadentes querem voar Mas acordei, você partiu e agora O despertador o dia vai anunciar Música Nos sonhos, no céu risonho Os astros dançam a se encantar Mas acordei, você partiu e agora O despertador o dia vai anunciar Música 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 Música